Uma das noções mais úteis em estatística é o chamado valor padrão. Em inglês também se costuma chamar z-score. Então, vamos escrever aqui valor padrão. E o valor padrão serve para medir quantos desvios padrões é que um certo valor está afastado da média. Então, vou escrever aqui. O valor padrão mede quantos... Eu vou colocar aqui entre aspas desvios padrão. Ou seja, é como se o desvio padrão fosse uma unidade. E nós queremos utilizar, nós queremos calcular a distância nesta unidade. Ou seja, vou dizer que são quantos desvios padrão está um certo valor afastado da média. Muito bem. Mas vamos ver um exemplo. Vamos supor que nós éramos biólogos marinhos. Portanto, somos biólogos marinhos e descobrimos uma nova espécie de tartarugas. Vamos-lhe chamar tartarugas voadoras. E o que nos interessa a nós é o comprimento destas tartarugas. Queremos estudar estas tartarugas. E existem sete tartarugas. Existem sete tartarugas. Esta é a população de tartarugas que nós encontramos. E medimos-las todas. E, portanto, vamos colocar aqui os dados. Vamos supor, então, que nós calculámos e medimos o comprimento das tartarugas voadoras. Então, nós medimos, então, o comprimento das sete tartarugas voadoras. E vamos supor que a primeira media 2. Vamos supor que isto aqui está em centímetros. São tartarugas muito pequenas. A primeira media 2 centímetros. A segunda, 2. A terceira, 3. A quarta, 2. A quinta, media 5 centímetros. A sexta, media 1 centímetro. E, finalmente, a sétima, media 6 centímetros. Então, estes aqui são os comprimentos que nós medimos. E nós podemos... Temos esta, digamos, a nossa base de dados. Temos estes comprimentos. E podemos calcular a média destes comprimentos. Bem, como é que se faz isso? Simplesmente, somamos todos. Como são sete tartarugas, nós somamos todos e dividimos por sete. Se fizerem as contas, vão ver. Vamos ter uma média, que normalmente se designa assim, com esta letra com miú, com esta letra grega. Vamos ter uma média de 3. Em média, as tartarugas medem 3 centímetros. Outra coisa que nós podemos calcular é o desvio padrão. O desvio padrão para este conjunto de dados. Bom, e vocês sabem como fazer isso. E, se quiserem, podem parar o vídeo e tentar fazer. Eu já calculei o desvio padrão e vou colocá-lo aqui. O desvio padrão, eu sei porque calculei, vale 1,69. Este é o valor do desvio padrão destes dados aqui. Então, com estes dados aqui, nós podemos calcular os valores padrão para qualquer valor. Em particular, para estes dados que temos aqui. Então, como é que se calcula o valor padrão? Vou escrever aqui. Valor padrão. Nós fazemos o seguinte. Nós pegamos num certo dado e vamos chamar-lhe x. Vamos supor que eu tenho x, que é um certo dado. E vou subtrair. Vou subtrair aqui a média. Vou subtrair miú. E isto dá-me o quê? Isto dá-me a distância desse valor à média. Mas nós queremos saber essa distância em termos de uma certa unidade. Que é os tais desvios padrão. Então, nós vamos dividir por sigma. Vamos dividir pelo desvio padrão. E assim, temos esta fração aqui. Vai representar quantos desvios padrão é que x está afastado de miú, da média. Então, por exemplo, eu tenho aqui o valor 2. E eu posso me perguntar qual é que é o valor padrão deste dado aqui, deste valor aqui, do 2. Bom, eu vou calcular segundo esta fórmula. Vou fazer 2, depois vou subtrair a média, miú, que neste caso vale 3. E agora vou dividir pelo desvio padrão, ou seja, por 1,69. Bom, e se vocês tiverem uma calculadora à mão, podem utilizar esta calculadora para ver que isto vale aproximadamente, eu já fiz a conta, menos 0,59. Bom, e se nós fizermos isto para este dado aqui, como o dado é exatamente igual, nós vamos ter exatamente o mesmo valor padrão. Vamos ter menos 0,59 como valor padrão. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que este valor 2 vai estar um pouco mais de meio, reparem que é 0,59, vai estar um pouco mais de meio desvio padrão à esquerda da média. É isso que nos diz aqui o valor padrão. Nós podemos fazer isto para outros valores. Por exemplo, aqui temos o valor 6. Podemos nos perguntar qual é que é o valor padrão de 6. Bom, será 6 menos 3, menos a média, a dividir por 1,69. Bom, e se tiverem uma calculadora, podem fazer as contas. Isto vai dar aproximadamente 1,77. Quer dizer o quê? Quer dizer que o 6 está desviado para a direita, porque este valor aqui é positivo, o valor padrão é positivo. Portanto, está desviado para a direita da média e está desviado mais do que uma unidade em termos de desvios padrão. Está mais do que um desvio padrão para a direita da média, mas menos do que dois desvios padrão. Encorajo-vos a pararem o vídeo e a tentarem fazer o mesmo para estes outros valores. Verem quais é que são os valores padrão e, portanto, verem o quanto é que estes valores estão desviados da média. Então, algo que vocês podem perguntar é Então, mas para que é que isto serve? Para que é que serve o valor padrão? Porquê? Porquê calcular e criar este conceito de valor padrão? O que se passa é que o valor padrão vai ser muito útil para nós vermos o quão típico ou típico é um certo valor em relação a um certo conjunto de dados. E, de facto, é muito fácil calcular. Basta nós conhecermos a média, conhecermos o desvio padrão, nós fazemos a diferença entre o valor e a média, dividimos pelo desvio padrão e cá está, temos o valor padrão.